Música Salve galera, tô com o Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Onde também vai ser uma super, hiper, mega invasão aqui a base do Daniel Chaves Tá, eu tô mais voltando aqui da base, porque eu vou ter que estar usando a gasolina ali, né mano? Aqui tem umas torretas, eu vou trazer uma estratégia aqui para a gente poder destruir essa torreta Se tá gastando uma arma de fogo, né? Tô utilizando aqui também a Poças, deixa eu ver ali Nossa, tem 5 minutos, cara, que eu acabei colando pasta Vamos entrar aqui rapidinho, então, vamos lá Certo? Utilizando a moto, galera, eu vou conseguir aparecer aqui Porque dependendo do checkpoint, eu vou aparecer e as torretas vão me acertar, tá? Eu quero colocar o... Ela tá de trás ali, eu não vou conseguir me acertar, tá vendo? Vou estourar aqui... Aqui? Vamos estourar... Acho que aqui não tem nenhuma bancada Vamos estourar nessa parte aqui, tá? Beleza? E a receita que faz menos barulho na invasão, galera Caraca, certinho, tá? A receita que faz menos barulho na invasão É... É perca e carpa, tá? E faz 10 minutos a menos de barulho na invasão aí, ó Certo? Agora eu já quebrei ela Vou colocar massa de serra, certo? E você consegue tá... Tá abrindo mais baús, tá, galera? Então a gente vai direto aqui, ó Deixa eu ver... É esse baú E esse baú aqui, tá? Vamos já quebrar esse baú Certo? Vai vir uma zumbizada, galera Eu vou fazer a eliminação Eita, dois! Eita, dois! Olha isso, galera! Tá, pega, cajura Será que a zumbizada já vai vir? 22 de barulho? Tá, deixa eu quebrar esse outro baú aqui agora, tá? Eu vou aproveitar essa receita de peixe E provavelmente eu vou ter que fazer o bug da morte aqui Vou fazer o bug da morte infinita, tá, galera? Porém, esse bug, ele é secreto, tá, galera? Ele é secreto aí Pra que eu não descobri, não corrigi ele, tá? Então pra você saber do bug aí que eu vou fazer Entra no grupo aí Pede os links, tá? Pede o link do vídeo No grupo do WhatsApp Você pode tá entrando No Telegram Também, né? Grupo do Facebook Tem também É, opa Cara, eu vou deixar esse aqui vivo Eu já vou fazer Não, não, não Eu vou fazer a eliminação dele Porque eu ainda tô com a poça de peixe, né? Vou aproveitar ao máximo isso aqui Deixa eu colocar isso Ó, já encheu, cara Já encheu, já encheu No Discord também você encontra, tá? No Discord vai tá na parte lá de avisos Grupo do Facebook Página do Facebook E tudo mais Caraca, não tem nada, velho Eu vi essa base ontem e esqueci, cara Não tinha nada Nem precisava ter trazido Garrafa de água vazia Vamos lá, continuando Tá, galera? Eu tenho o layout aqui dos baús Que a gente vai precisar abrir Vou colocar agora aqui Cadê o C4 aqui Tá, galera? Eu acho que é só isso mesmo, mano Não tem mais problema agora de barulho não, tá? Beleza, acabou o Terimon Eu acho que vai vir mais uma horda de zumbi, galera Deixa só Eu vou quebrar logo esse baú aqui Beleza Deixa eu ver os itens dentro DSS maroto aqui, tá, galera? E os outros baús Vão ser esse Deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente, tá, galera? E vou utilizar o bug da morte aqui já, tá? Eu queria quebrar mais alguns baús Pra poder fazer isso, cara Deixa eu ver Eu acho que é esse baú aqui que a gente vai quebrar, tá? Deixa eu ver aqui É esse baú aqui que a gente vai quebrar Deixa eu já quebrar ele logo Dois Três Beleza E aqui Eita! É ele mesmo, galera É ele mesmo Deixa eu quebrar esse outro baú aqui Ah, pega Pera Palma, palma Não criamos pânico Não vou abrir mais baús, tá, galera? Porque senão vai ficar muito zumbi ali Atrapalhando Certo? Aí, beleza Deixa eu utilizar aqui Morreu Deixa esse inchado aqui Beleza Vamos quebrando os outros baús, galera? Deixa eu ver qual que é o outro baú que a gente vai pegar É esse baú aqui, tá? Beleza Certo? 71 de barulho É... Vou abrir esse daqui também Certo? Mais uma horda de zumbi Deixa eu fazer a eliminação desse daqui O problema é que agora eu tô sem arma, né, galera? Agora vai tá... Eu vou deixar todos os zumbis virem pra cá, cara Que eu deixo o corpo aqui, né, galera? Vamos lá Ah, tem as katanas aqui, galera Deixa eu pegar uma... As katanas aqui, doido Deixa eu colocar essa katana aqui Eu vou fazer a eliminação dessa zumbisada aqui rapidamente, tá? Beleza, galera Tem até mais... Tem até mais itens pra gente pegar Só que eu vou fazer o seguinte, mano Vai ter uma torreta ali, ó Tem um baú ali que tá cheio de frango, cara Eu vou deixar esses... Deixa eu dar um corte nele aqui Deixa ele vivo aí, né, galera? Pra fazer... Não Vou colocar mais uma Beleza Vou jogar essas coisas tudo no baú aqui, ó Deixa eu ver se esse aqui ainda tá... Ó, vou colocar tudo pra cá Vou pegar essa machadinha aqui, certo? Vou ali fora ali, galera Deixa eu usar a habilidade aqui de correr Pra falar a verdade Não era pra eu ter utilizado ela agora, não Ai, caramba Nem vi Ah, carambolas Vai fazer barulho ali na hora que... Ah! O tanto de barulho que esse zumbi fez, cara Ai, que raiva, mano Vamos ver se eu consigo passar por aqui O problema vai tá na torreta ali, tá, galera? O problema vai tá na torreta, mano Era pra eu ter quebrado essa torreta ali Não tem problema não Vamos passar correndo? Beleza 85 de barulho, tá? Consegui passar Até que eu não fez tanto barulho assim Beleza? E agora eu vou quebrar esse baú aqui, ó 2 3 93 de barulho Eita! Pega, cachoeira Eu vou tentar a última vez, galera Passar ali pra baixo, ali, ó Deixa a habilidade aqui de correr aparecer, né, galera? Pra gente passar a batida ali pela torreta Aí eu deixo o corpo morrer lá embaixo, né, mano? Beleza? Deixa a habilidade carregar aqui Prontinho A habilidade carregou aqui, ó Eita, nóis Passei correndo Não vai ter trem de perigo aí, tá? Agora eu vou deixar o personagem morrendo aqui, tá, galera? Vou fazer o bug da morte aqui Vou deixar o corpo aqui nessa parte aqui, tá? Vamos lá Eita, pegou tanto Vou levar tudo isso aqui pra casa, galera Vou levar tudinho Que coisa boa Combrou a roupa Vou deixar ele matar ali Perfeito! Agora eu vou clicar em reviver, tá, galera? Pra gente aparecer lá na base Lá guardar esse monte de Glock Eita, pega Que sucesso, tá, galera? Então, perfeito Já cheguei aqui na base Agora a gente vai retirar os itens aqui, tá? Deixa eu pegar as coisas aqui Eu tô sem roupa, né, mano? Mas não tem problema, não Porque eu não vou Não vou chamar mais zumbis, né, galera? Eu ia levar todas as katanas que tem lá Tem mais baús com katanas, tá, galera? Porém, é... Não tem espaço, né, cara? Não tem espaço pra gente poder estar levando, não Vamos voltar lá na base, lá, beleza? Pra gente ver todos os recursos que a gente pegou E eu vou utilizar aqui a gasolina, tá, galera? Porque o... O... Meu checkpoint, lá em cima Eu vou aparecer do lado da torreta Com a moto, não, né? Vou aparecer ali embaixo Vai estar seguro Pra falar a verdade Era pra eu ter deixado essa moto Um pouco mais lá pra cima, tá? Vou fazer isso da próxima vez, tá, galera? É... Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui Beleza Poxa, ficou mais coisas aqui no corpo, cara? Deixa ele ficar travado aqui, tá? Beleza Vamos colocar isso aqui pra lá Eu vou deixar esse zumbi vivo Certinho aqui nessa base Pra eu poder fazer o bug da morte aqui Constantemente, né? Agora vamos colocar as coisas aqui na moto aqui Beleza Galera, agora esse bug da morte aqui Ele é secreto, tá? Eu vou conseguir levar todos os itens Que tem na base aqui Vamos vasculhar um pouquinho ela aqui Pra mostrar pra vocês O que é que a gente conseguiu, né? Jurozinho ali Muito bom Deixa eu vir pra cá Pra não fazer barulho Naquele trem ali, né, galera? Olha o tanto de armas aqui, tá? Conseguimos essas armas aqui Aqui tem a AK-47 Pra falar a verdade Eu acho que é bom já levar essas armas aqui, né, velho? Ó, uma minigun aqui, tá? Aqui também Olha o tanto de Glock, tá, galera? Esses são os melhores baús aqui pra você Beleza? M16 Aqui Aqui eu já peguei, né, galera? As coisas que tem aqui dentro E aqui a katana, tá? Um monte de katana aí, tá? Beleza? Então, galera Brigadão pela sua presença e audiência Agora eu vou ficar aqui fazendo É... Vou levar todos esses itens aqui pra base O vídeo ele tá de uma forma secreta, tá, galera? Entra nos grupos aí, tá? E pede o link Pra não lembrar, mano Que lá no vídeo Eu expliquei Você tem que deixar nessa mensagem aqui Pelo menos uns 10, 15 segundos, tá? Pra complementar aí No vídeo quando você for assistir Pois eu... Eu não falei o tempinho Tenho que deixar pelo menos 10 segundinhos aí Nesta tela aqui de morte, tá? Beleza, galera? Então, cara Base sensacional Vocês viram o tanto de item Que a gente vai conseguir levar Beleza? Fortalece aí com o seu like, mano Com a sua inscrição Se é novo no canal aí, beleza? Compartilha aí, mano Nas redes sociais Para os seus amigos aí Que eu tenho certeza Que eles vão curtir aí também Esse conteúdo Já que ele gosta Do Last Day, né, galera? Esse jogo aí maravilhoso Que a gente tá trazendo constantemente Novidades para vocês Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau, tchau